Me perguntam muito como é o meu estilo e eu acho que o meu estilo é realmente o básico, aquele básico bacana, sabe, que não sai de moda nunca, que você nunca vai estar errado. Quando ia tomar trote, enfim, levava do colégio, aí vestia uma hélène pra voltar limpo pra casa. É uma moda democrática, é uma moda prática, básica, mas é indispensável. Meu estilo é um jeans, um tênis, pra completar eu coloco uma hélène e eu vou nessa.